A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL As noites tão longas assombram minha imaginação Me fazem perder qualquer sentido, o valor da razão Toma, toma vazia pela falta que você me faz As tentas que escorrem no quadro e uma imagem que já não existe mais Amanhã que não seja melhor dia A gente fica atrás do passado Minha angustia Amanhã que me traga Só a viagem Qualquer lugar distante que não seja só uma viagem A CIDADE NO BRASIL Desde amanhã eu aqui Enrolando os lençóis Refazendo os meus passos Os erros que não tem perdão Com uma cama vazia Pela falta que você me faz As tentas que escorrem no quadro Uma imagem que já não existe mais Uma imagem que já não existe mais Um negro dia A gente fica atrás do passado Minha angustia Amanhã que me traga Uma nova viagem Qualquer lugar distante que não seja só uma miragem Uma nova viagem